Agora nosso papo sensacional é com ela, a linda Dana Buquerque, a Milker e a Dalilu Júnior, juntos em festa badalada, a Alice e a Antonella liberaram os papais, a Vale Night. Dana e a Milker extremamente elegantes, afinal de contas, a noite pede, é dia de celebrar Júnior Donato. Verdade. Donato é um vitorioso, porque eu lembro assim que o ano passado, ele estava preparando o meu aniversário, a minha festa de aniversário, a minha comemoração de vida, e na sequência ele ficou internado. Eu falei, gente, como a vida é, né? A gente tem que agradecer cada dia, ter gratidão pela nossa vida, pela nossa saúde. Posso contar a verdade? Porque você tá com o braço quebrado. Posso contar a verdade? O que é o seguinte, o bichinho aqui tá jogando super beat tênis. O que acontecesse, eu fui pegar uma bola em cima e o sol bateu bem na minha cara, eu me desequilibrei, caí em cima da mureta. Agora já tá até melhorando a dor, agora um dia é melhor que o outro. Hoje as meninas ficaram em casa tranquilamente, pra que vocês pudessem aqui também curtir junto com o Júnior. Aí eu cheguei em casa e eu saí ontem, né? Porque eu acabei dormindo em Goiânia, aí a Alice tava com muita saudade. Aí ela chegou, onde eu andava, ela tava grudada. Eu falei, mamãe, eu tô com muita saudade de você. Você vai pra festa? Eu falei, filho, eu vou ter que ir, porque é importante essa festa, né? Aí ela falou assim, posso pegar um pijama seu? Aí ela foi pegar um pijama às duas, pra dormir, pra sentir meu cheirinho. Mas amanhã e domingo, é só com as duas. Os quatro, na verdade, juntos, né? É, todo mundo. Ah, muito fofo. Melhoras pra Milker e um beijo pra Dani. O TV Fama fica por aqui hoje, Flaviti. A gente volta amanhã às 9h30. Ô, Fefito, você deu um gritinho do Frank Aguiar, eu não entendi nada. Tava meio louco. Você gostou? Tenta você, né? Como é que ele dá pro gritinho do Frank Aguiar? Ô, Nelson Rubens, amanhã tem mais TV Fama às 9h30. Fala amanhã. Que horas, Fefito? 9h30 da noite, se arroba Flavia Noronha. Arroba Fefito, arroba Nelson Rubens. Ok, ok, ok. Vai lá também na arroba TV Fama Oficial. Ah, Milker, e melhoras, hein? Vão jogar um beat tenis todo mundo, combinar? Saúde pra família toda. Fechou, fechou. Fechou, Dani? Fechou, Milker? Nelson Rubens, eu quero esse gritinho do Nelson Rubens dos teclados amanhã, hein? Tô esperando. Gente, até amanhã. Tchau, Brasil. Tchau, Brasil. Tchau, Brasil.